Se o meu passado foi lama, não é só carne e comida, devolvi o cordão, pra casco por não saber. Edenilde Araújo Alves da Costa, conhecida pelo nome artístico de Núbia Lafayette. Núbia Lafayette nasceu em 1937 em Assu, no interior do estado do Rio Grande do Norte, onde residiu até os 3 anos, idade que tinha quando a família se mudou para o Rio de Janeiro. Desde tenra idade, demonstrou talento para a música, apresentando-se em programas infantis desde os 8 anos de idade. A carreira de Edenilde teve início no final da década de 50, com o nome artístico de Nilde Araújo. Nessa época, trabalhava como vendedora nas lojas pernambucanas do Rio de Janeiro, quando resolveu participar no programa de calouros A Voz de Ouro, da TV Tupi, interpretando canções da época. O nome artístico definitivo de Núbia Lafayette foi adaptado em 1960 por sugestão do compositor Adelino Moreira. Foi esse compositor que a levou à gravadora RCA, com o apoio de Nelson Gonçalves. Foi nesse ano que gravou seu primeiro disco, que contava com o samba-canção Devolvi. Esse trabalho projetou-a definitivamente como cantora romântica e popular. Núbia Lafayette continuou a participar de programas especiais e apresentações esporádicas até ao fim da sua vida. Morava em Maricá, no litoral do Rio de Janeiro. Como aconteceu com a maioria dos cantores de sucesso dos anos 50 e começo dos 60, a chegada do rock e da bossa nova foi responsável por uma mudança no gosto do público. Em 1960, lançou seu primeiro disco com o nome artístico de Núbia Lafayette, pela gravadora RCA. Um de seus maiores sucessos é o samba-choro Nosso Amargor. Em 1961, gravou mais quatro composições de Adelino Moreira. O sambas-canção Solidão, Preciso Chorar e Prece à Lua. E o samba Não Jures Mais. No ano seguinte, gravou de Adelino Moreira o sambas-canção Ontem à Noite e Razão. A Marcha, Páginas Portuguesas e o Tango Vida. Os maiores sucessos de Núbia Lafayette são as músicas Devolvi, Seria Tão Diferente, Razão e Casa e Comida. Além de manter a carreira solo ativa, participou das gravações de discos de Adelino Moreira, Ataúfo Alves, Clécios Caldas, Elimar Santos, Nelson Gonçalves, Noite Ilustrada, além das coletâneas Disco do Chacrinha, Disco Explosão, Saudade da Bohemia e Veleiro de Sucessos. Núbia Lafayette sofreu um AVC hemorrágico no dia 10 de março de 2007, tendo ficado internada por 10 dias. No dia 25 de maio do mesmo ano, voltou a ser internada no Hospital das Clínicas em Niterói devido a complicações. Núbia Lafayette faleceu aos 70 anos de idade. Saudades, Núbia Lafayette. Não é só casa e comida.